Oi meus amores, nesse vídeo trago um arrume-se comigo que vocês me pedem muito Arrume-se comigo pra ir treinar E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de tutoriais, gosta de vídeos de arrume-se comigo Já se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito Curte esse vídeo também que vai me ajudar muito Bom, agora são exatamente 5h27 da manhã Geralmente eu treino 6 horas, mas hoje que eu estou gravando esse vídeo Eu vou me atrasar um pouquinho, então eu vou um pouquinho mais tarde Mas eu queria fazer ele em tempo real realmente pra vocês verem o que eu faço Qual o meu ritual pra eu ir treinar Geralmente eu acordo umas 5h10 da manhã, aí eu lavo o rosto E eu uso o sabonete da granado Eu ainda não faço todo o meu ritual de skincare de manhãzinha Então eu só lavo com o sabonete da granado, que é o sabonete de glicerina E aí é exatamente como eu tô aqui, ó, de pijama, pele limpa Agora eu venho com protetor incolor Esse aqui é da Eucerin, gosto muito dele, vocês sabem Esse aqui é o Oil Control Ele é anti oleosidade, ele não fica branco Tá vendo que eu passei e ele já sumiu, né? Ai, Sté, mas se você não vai se expor ao sol, por que você vai passar o protetor solar? Porque tem que passar Não, tô brincando Porque é importante, gente, não é porque não tá sol Raios de sol Que a gente não tem que usar o protetor solar Então eu passo no rosto todo Principalmente onde eu tenho manchas Principalmente Agora é a parte do protetor com cor Agora nós vamos pro protetor com cor E essa etapa é muito fundamental também A minha médica fala que o protetor solar com cor É muito importante também Principalmente pras luzes artificiais Tipo luz do celular, luz de ambiente Então ela me indicou há muito tempo atrás Esse aqui, 10G Eu falo diariamente dele lá no meu Instagram Também vou deixar o meu arroba se você ainda não me acompanha por lá Então eu falo diariamente dele Porque ele tem um pouquinho de cor Eu uso a cor média Ele é bem translúcido, assim Ele traz só uma uniformidade pra pele E tem outra coisa, né? Eu não ligo de sair assim Mas eu não sei Eu me sinto bem indo treinar Mais arrumadinha, mais bonitinha Tem gente que julga, né? Tipo, nossa, você vem Entrando na maquiada Eu falo, gente Só passei um protetor com cor e um blush Ó, tá vendo? Que ele não some as manchas Mas ele dá uma uniformizada no tom da pele Olha só Ele fica exatamente assim E ele, ao contrário do Daryl Serin Ele não é tão seco Ele deixa um pouquinho de glow na pele, ó Vocês estão vendo? Aí o que eu faço? Pra tirar um pouquinho desse brilho Eu uso a esponja Pego aqui uma esponjinha Ó, tá vendo? Que ele sai um pouquinho daquele brilho excessivo É isso que eu faço Agora vamos pra parte que eu mais gosto Sugar Bomb Na verdade, gente Eu uso o blush que tá mais próximo de mim Nesses últimos dias O que estava mais próximo de mim Era o Sugar Bomb Da Benefit Mas eu usava muito o Sambasque Nossa, eu adorava o Sambasque Inclusive ele se perdeu Nem sei por onde ele tá Então eu vou pegar e aplicar ele com o pincel E02 da Macrylan Esse tom de blush é muito bonito Ó, ele vem em quatro cores Gente Queria tanto receber Benefit Tanto Eu amo Benefit Bom, eu vou aplicando assim Só mesmo aqui na região das maçãs Dá um sorrisinho Passo um pouquinho no nariz E olha só Como já temos outra carinha aqui Nem parece a mesma pessoa Que apareceu aqui há dez minutos atrás Então É assim que eu vou maquiada pra academia Eu falo maquiada porque pra mim Na minha percepção Isso aqui não é estar maquiada Eu não passei corretivo Eu não passei rímel Eu não passei batom Eu não usei lápis labial E se eu quisesse passar também Eu não vejo problema nenhum Eu não sei As pessoas acham que Ai, você tá vindo pra academia Tipo, você não pode se cuidar porque você tá indo na academia Mas você tá indo na academia pra se cuidar, sabe? E eu acho que fazer um pouco de maquiagem É também um momento de se cuidar Enfim Me conta aqui nos comentários Você vai treinar maquiada Ou você vai treinar assim Ou você treina de cara limpa Me conta Agora vamos pra parte mais legal Que é se trocar Mentira Eu tenho muita dificuldade em me arrumar pra ir na academia Mas isso acabou Por quê? Eu tinha muita dificuldade de me arrumar pra academia Porque eu não tinha conjuntinos Eu tinha alguns, mas não muitos Eu usava a calça de um O top do outro A camiseta do outro Então agora O que que eu fiz? Eu encontrei uma loja Já faz um tempo que eu uso Eu fiz parceria com eles Chama Body for Shore Inclusive, se você é de São Paulo Eu tenho parceria com a loja do Shopping Genópolis Só que elas atendem com o Motoboy Então você não precisa ir até o Shopping Genópolis pra comprar Eu vou deixar o ID da vendedora Então vocês falam que vocês vieram através da Stelemos E vocês conseguem comprar a nova coleção com 15% de desconto Vai ser até o final de dezembro Estou aqui torcendo pra essa parceria dar certo Porque é uma marca que eu já uso há muito tempo É uma marca que, de verdade, veste muito bem Enfim, gente, isso não é público Eu sempre indiquei a loja Então agora com a parceria eu fiquei ainda mais feliz Então eu indico mesmo Enfim, vou me trocar Vou escolher o look Que agora tá muito mais fácil Agora eu compro conjuntinho Então eu compro o top Combinando com a calça ou com os shorts E isso facilitou a minha vida Que vocês não têm noção Tcharam! Gente, olha que coisa mais linda É esse top Ele é azul marinho Aí ele tem um cinza meio cintilante aqui E o verde lima com o marrom E a calça é a mesma coisa, ó Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de calça mais compressora As calças que sobem pra cima do umbigo Pra deixar a cinturinha desenhada, sabe? Então, ó, essa é a calça Tem aqui um bolsinho pra colocar o celular Que eu acho muito legal Ó, que linda Eu acho ela muito bonita E vestem super bem Enfim, vou me trocar e já volto Gente, voltei, ó Pra vocês verem a parte de cima Ó, tá vendo como ela aperta aqui, ó? Eu não tenho essa cinturinha aqui não, gente Ela aperta tudo Ó, o top nas costas É muito bonito Ele regula aqui a alcinha Pra quem tem um pouco mais de seio Pode deixar bem largo, sabe? É bem legal Olha De corpo todo agora Essa calça Esse conjunto, na verdade O colorido é bem discreto É tipo só em algumas partes do conjunto, tá vendo? Eu amei muito E ele veste super bem Eu uso tamanho M Enfim, é isso Agora, vou passar meu perfume Porque sim, eu uso perfume pra entreinar Eu escolhi aqui o Pera Granita É o Aqua Alegoria Da Guerlain Eu escolhi ele porque ele é bem fresco Então ele é tipo uma água, assim Uma colônia, sabe? Pra dar um cheirinho aqui Ah, meu cabelo Ele tá bem curtinho, né? Então, é mais difícil prender ele pra cima Então, na maioria das vezes Eu prendo ele pra baixo, assim, ó Normal Levo uma chuquinha de cabelo E prendo ele assim pra baixo Sem segredo Esqueci de mostrar o tênis, gente Eu uso esse aqui Eu tenho um preto e um cinza Então, tem dias que o cinza combina mais Que eu acho que é o dia de hoje, né? Acho que esse combina mais E se tem algum look muito colorido e tudo mais Eu coloco preto Coloquei também aqui uma baby look Não sei, um cropped Esse aqui é da marca, chama Live Mas eu não gosto muito das roupas dessa marca Eu prefiro a Body for Shore Ou a Trackfield Mas ainda assim A Body for Shore pra mim é melhor Eu gosto muito mais das blusinhas É que não tinha cinza, enfim Mas na maioria das vezes, gente Na maioria não, né? Ultimamente Agora que eu tô de conjuntinho Eu tiro a blusa Então eu meio que não tô ligando mais Se eu tô com camiseta Se eu não tô Então eu coloco a camiseta Que é só pra entrar e sair da academia E esse foi o Arrume-se Comigo Pra ir treinar Eu já tô aqui com outro pique Com outra vibe Porque é isso Eu acho que quando a gente Tá bem com a gente A gente tem mais ânimo, sabe? Mais pique Pra fazer outras coisas Então esse vídeo também É um vídeo pra incentivar vocês A cuidarem da saúde Pra quem aí não sabe Uma das coisas que contribui Pra melhora da SOP Melhora, tá, gente? Melhora dos sintomas Porque essa síndrome Infelizmente não tem cura Dieta E exercício físico Então eu procuro Todos os dias Me exercitar Tá fazendo alguma coisa Me colocar em movimento Porque isso vai fazer bem Pra minha saúde E isso vai fazer bem Pra minha mente Então eu espero mesmo Que esse vídeo tenha incentivado Um pouco vocês aí A se movimentarem Estamos na reta final Falta 20 dias Pra acabar o ano Um beijo E até a próxima E até a próxima